Hoje é o dia em que escolhemos para celebrar oficialmente nossa união perante Deus, perante a nossa família, perante nossos parentes e perante os nossos amigos. Entretanto, eu digo com toda certeza que aquele primeiro dia em que nos conhecemos foi um instante que Deus escolheu para nos unir e conduzir a nossa história. Oh, 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 oh I've been afraid, been alone, been undone I've been on fire, flying high as the sun In a world where things come and go The only thing I've ever known is true Oh, it's you I've been the prince, I've been the pauper Been the star, I've played the fool Been the winner and the loser In between them two No matter who I might become Or who I've been before I will always be I will always be yours Oh, oh, oh Oh, oh, oh I'd run through flames Push back faith Break down walls I'd give my heart Give my breath Give it all In a world where things come and go The only thing I can't afford to lose Oh, it's you Been the prince, I've been the pauper Been the star, I've played the fool Been the winner and the loser In between them two No matter who I might become Or who I've been before I will always be I will always be yours Oh, oh, oh In a world where things come and go The only thing I can't afford to lose Gosto da sua sinceridade, companheirismo, perseverança e determinação Tivemos muitos bons momentos juntos e quero compartilhar muitos outros com você Quero ser feliz ao seu lado, poder realizar nossos sonhos, conhecer novos horizontes E construir um lar com amor, união e compreensão Quero ser pra você um homem companheiro, alegre e não perfeito Mas sim o melhor que eu posso ser Agradeço a Deus por ter você em minha vida Te amo e quero sempre amar você Be the prince, I've been the pauper Been the star, I've played the fool Been the winner and the loser In between them two No matter who I might become Or who I've been before I will always be I will always be yours Black, black sky Black light, black everything Black, black art Black jeans, black diamonds Black now, black everything Black, black, everything, everything All black, everything, everything All black, everything, everything All black, everything, everything O que é isso?